Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 1º de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Ônibus da Justiça Itinerante atende no bairro Jardim Morumbi nesta quinta-feira. Com baixa adesão, municípios vão continuar com a vacinação contra a influência em Mato Grosso do Sul. Paróquia terá programação especial, tanto na parte festiva quanto na parte de programação religiosa, em alusão ao dia de Santo Antônio. O Sargento Rodrigues está de malas prontas para o PL. E descarte irregular de lixo pode gerar multas, alerta à Secretaria do Meio Ambiente. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário estadual de Infraestrutura, o Hélio Pelufo, que vai falar sobre as obras executadas pelo governo do estado em Três Lagoas, entre elas a MS 320. 6h32, agora vamos com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar aí sobre a entrega do imposto de renda, que se inspirou na quarta-feira, mas de acordo com os especialistas, ainda dá tempo de fazer a retificadora. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Agora são 6h33, 6h33min, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira, dia 1º de junho, aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo nublado durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 29. Já em Paranaíba, a mínima é de 16 e a máxima é de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, as temperaturas ficam entre 21 e 26 graus. Inocência terá a mínima de 15 graus e a máxima de 29. Em Água Clara, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. E Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você. Bom dia para você que está nos assistindo pela TVCHD, também nos ouvindo pela Rádio Cultura FM. Temperatura mais fria, né Cristina? Marcando 16 graus agora pela manhã. A umidade relativa do ar está em 98%. O tempo realmente amanheceu nublado e com a temperatura baixa. Quer dizer, o inverno tem tudo para chegar, chegando dessa vez, né Ana? Exatamente, Beto Silva. Hoje realmente, essa madrugada, eu vou te falar, estava friozinho, meu amigo. A gente que acorda de madrugada para mim trabalhar. Está utilizando o cobertor já? Faz tempo, faz tempo já que eu estou dando um, não, dois. E friozinho, viu gente? De madrugada, à noite também, realmente as temperaturas estão despencando. Mas diz que agora para o final de semana vai ser um pouquinho mais quente aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E a partir de hoje, quinta-feira, não tem previsão de chuva, viu gente? A chuva aí desta semana, né? Terça-feira choveu o dia todo aqui em Três Lagoas. Agora dá uma trégua aqui em Três Lagoas, em todo o estado. E a partir desta quinta-feira, sem previsão de chuva. E segundo a previsão do tempo, é que a partir de hoje para o final de semana, as temperaturas começam a se elevar durante o dia. Durante a madrugada, né? Fica um pouquinho mais frio, as temperaturas diminuem, mas ao longo do dia vai aumentando. Mas é aquela temperatura agradável, né? Não é aquele calorão, como a gente tem visto. Também está se aproximando já o inverno brasileiro. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações direto das ruas da cidade. Já já temos notícias de polícia. Vamos trazer mais informações do tempo em Três Lagoas. É daqui a pouquinho, porque às seis e trinta e seis, a gente fala agora sobre lixo, viu gente? Porque nós estamos na semana do meio ambiente, viu? Mês de junho é o mês voltado, dedicado ao meio ambiente. E aqui em Três Lagoas, infelizmente, alguns moradores não fazem o descarte correto do lixo. Prejudicando o meio ambiente e deixando a cidade suja. Acompanha na reportagem. Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com vários tipos de lixo e materiais inservíveis jogado nas vias públicas e terrenos baldios. São móveis velhos, como sofás, colchões, poda de árvores, entre tantos outros produtos que deveriam ter a destinação correta. Apesar dos esforços dos fiscais das secretarias de meio ambiente e infraestrutura em tentar coibir essa prática, infelizmente, essa é uma cena comum nas ruas de Três Lagoas, como ressalta o secretário do meio ambiente, José Mauro de Grande Júnior. Infelizmente, vem aumentando o número. Nós temos nossos fiscais que fazem as ações no programa que nós temos, que é o Porco Solto. E toda vez o pessoal está saindo e identificando cada vez mais com o lixo descartado nos canteiros centrais. A gente corre atrás para deixar os canteiros bonitos e o pessoal vai e está jogando, descartando em cima do canteiro. Então, isso aí é muito ruim. A gente faz educação ambiental, o pessoal do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria anda nas escolas o ano todo falando, o pessoal tentando levar aos pequenos, para os pequenos transmitir aos pais. Mas a gente está vendo ao contrário. Então, a gente pede até ajuda da população para ligar, denunciar. Ninguém vai ficar sabendo quem denunciou. Mas para nos ajudar a cuidar melhor da cidade. Três Lagoas tem um local exclusivo para o depósito de materiais inservíveis e também para a poda de árvores. Entretanto, mesmo com este local, alguns moradores fazem questão de jogar lixo, materiais inservíveis em vários pontos da cidade. Nas vias públicas, terrenos baldios, o que é considerado crime. É crime. É crime. É crime tanto jogar nas vias públicas como em terreno, né? Que a gente, falei, tem o programa que vai, muitos estão jogando. O tempo que o cara sai da casa dele, que carrega o carro dele e anda para jogar na esquina de um bairro, é distância para ele jogar no buracão de Jupiá, no descarte correto, né? Então, ele está tirando ou jogando dois quarteirões da casa dele. Ele não está limpando a casa dele. Os animais, pessoas, outras coisas, vai estar em volta da casa dele ali. Então, a gente vai bater mais em cima disso aí, ver se identifica as pessoas, né? Porque não é que está no canteiro em frente da sua casa, que é que você jogou. Tem pessoas maldosas que jogam duas, três casas. Então, a gente precisa identificar essas pessoas para ser lavrado o alto de inflação nesse indivíduo, né? O buracão para depósito de materiais inservíveis, localizado na Rua Eje de Tomé, no bairro Vila Piloto, funciona todos os dias úteis da semana, como destaca o secretário. Todos os dias, né? É horário comercial, todos os dias. Então, de domingo, menos no domingo, né? Então, eu acho que se a pessoa carrega, está fazendo limpeza no sábado à tarde, no domingo, quer ir. Não, espera, eu vou deixar aqui. Na segunda-feira, eu passo lá de manhã e descarto e vai embora, né? Então, está lá para receber. A gente tenta fazer o máximo para fazer tudo certo, para cuidar da cidade, né? Então, mais uma vez, eu peço ajuda de todos que nos ajudem. Nós temos fiscais, mas não conseguem ficar em todas as ruas da cidade. Então, pessoal, ligados, a gente corre atrás, procura atender rápido, na hora, todas as denúncias que tem. Em todo sentido, a secretaria se esforça para atender. E lembrando, nós estamos entrando na semana aí do Mundial do Meio Ambiente. Vamos cuidar, a nossa cidade é bonita, a cidade está crescendo, a cidade está trazendo vários investimentos para a cidade. Então, nós temos que cuidar, que a cidade nossa merece. Então, peço o apoio de todos. Vamos nos ajudar a manter a nossa cidade limpa. Exatamente, gente. É importante a colaboração de toda a população. Não basta só o poder público fazer a sua parte. Os moradores também precisam ajudar, precisam colaborar com a cidade limpa, né? A gente tem visto aí mutirões de limpeza sendo realizados pela prefeitura. Mas, infelizmente, tem moradores que vão lá, depositam tudo quanto é tipo de lixo, nas vias públicas, sofá, como a gente viu na reportagem, móveis velho, galhos, podas de árvore, tudo quanto é tipo de lixo, coloca lá no canteiro central, nos terrenos baldios, não pode, né, gente? Aí a cidade fica assim feia, cidade suja. Tem um local apropriado para isso, para se depositar esses materiais inservíveis. Sem contar que nós temos a coleta de lixo, que funciona todos os dias em Três Lagoas. Claro que tem os dias corretos, que passam em alguns bairros, três vezes na semana, mas na área central, em outros pontos, é diariamente. Então, né, tem como colaborar com a limpeza de Três Lagoas, é cada um fazendo a sua parte. Nós estamos aí na semana do meio ambiente, é uma semana de conscientização. É importante você analisar, né, qual é a importância do meio ambiente. Será que eu estou colaborando, eu estou fazendo a minha parte para um meio ambiente melhor? 6h41 agora, 6h41min, nós vamos ao vivo agora com ele, meu amigo Antônio Luiz, que hoje não está aqui nos estúdios da Cultura FM. Ele está nas ruas da cidade, está cobrindo as férias do Albert Silva. E Antônio Luiz, antes da gente trazer as notícias da polícia, vamos falando como que está o tempo aí nas ruas de Três Lagoas. Aqui nos estúdios da Cultura está gostoso, viu? Está um clima agradável. E aí, nas ruas da cidade, como que está, Antônio Luiz? Bom dia, Totó, para você. Bom dia, Ana, bom dia a você também, que se liga aqui no RCN Notícias. Bom dia, Beto também, que está aí, né, no toco também. Pois é, aí você está com uma temperatura controlada, está tudo certinho. Aqui fora está 17 graus agora, o que, para quem mora por aqui há muito tempo, é frio, muito frio. Igual um amigo meu de Cuiabá, onde também é muito quente, está com um frio de 21 graus lá. Puxa vida, como passa frio esse povo, né? E aqui, bom, hoje pela madrugada estava 15 graus aqui, então está bem frio mesmo, né? Mas vamos falar das notícias de polícia. Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasilândia, em conjunto com a Delegacia de Água Clara, efetuou uma prisão de dois indivíduos que foram investigados pela prática de crime de estupro de vulnerável. Espera um momentinho. No âmbito de uma operação chamada Praesidion, o nome dessa operação justamente fez alusão à proteção e o cuidado de crianças. No início das investigações, a Polícia Civil recebeu denúncias aí do Conselho Tutelar e foi informado sobre o possível abuso de uma criança de 11 anos de idade. Olha que coisa horrível, né? Durante as diligências foram ouvidas testemunhas, suspeitos, também foi realizada uma perícia sexológica na vítima e se confirmou aí esses abusos. Inicialmente, a suspeita recaía sobre um vizinho próximo, contudo, no decorrer das investigações, foram obtidos elementos suficientes indicando que o padrasto e o tio da vítima eram os abusadores. E é incrível, né, gente? Essa coisa de abuso de menores, abuso infantil, sempre está com pessoas que são próximas aos abusados, né? Então, tem que tomar muito cuidado e se você vê alguma situação parecida, tem que denunciar. Ainda bem que o pessoal da Polícia Civil estava atenta, recebeu o chamado e foi ao encalço. E aqui em Três Lagoas, um homem que já tinha ateado fogo em roupas e documentos da ex foi preso novamente. Pois é, o cara de 41 anos de idade foi preso pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas por atos de violência doméstica contra a esposa dele, que tem 33 anos. O mandado de prisão preventivo foi cumprido ontem pela SIG com o apoio de informações levantadas pelo Núcleo Regional de Inteligência e o pessoal foi lá na residência do suspeito no Jardim Carandá. De acordo com a polícia, a vítima apresentava, inclusive, um histórico já de violência doméstica desde que havia se separado aí desse homem, né? Homem, muito. Bom, na ocasião, ele, inclusive, tinha ateado fogo nas roupas e nos documentos da vítima. Naquela época, a mulher, inclusive, havia solicitado medidas protetivas de urgência, as quais foram determinadas judicialmente e dias depois, após o descumprimento dessa ordem judicial, o homem foi preso em flagrante delito. No entanto, lhe foi concedida uma liberdade provisória. Não adiantou, o cara ganhou prisão novamente. Ana, deixa eu aproveitar, já que eu estou aqui, e uma coisa que eu sempre faço, escuto, eu estou aí no lugar do Beto, é mostrar, abrir a janela para o céu aqui de Três Lagoas. E o Max vai me ajudar nessa agora. E vamos olhar para esse céu carrancudo, cheio de nuvens. Mas eu, pelo que você falou aí na previsão, acho que não vai chover hoje não, né? Vai dar um tempo, né? Exatamente, apesar do tempo estar assim nublado, né? Fechadinho, não tem previsão de chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas, viu, gente? A previsão é de sem chuva, logo o sol deve aparecer aí, mas a temperatura vai ficar agradável ao longo do dia, tá? Não será aquele calorão e também não será frio, viu, Antônio Luiz? É, já estou protegido aqui, estou com a minha blusa, e que venha esse inverno aí, vamos que vamos. Ana, voltando com você. Tá certo, Totó, obrigada, viu, pela tua participação hoje. Totó nas ruas da cidade, Beto Silva aqui nos estúdios, e assim, Albert Silva de férias, e a gente vai tocando o RCN Notícias, é claro, com a tua participação. E eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, né? Ah, o Maurício Soares, ele diz, olha, bom dia, Ana, vocês estão falando que está frio, para mim está bom a temperatura, né? Mas está bom, ótimo dia de trabalho para todos vocês. Obrigada, viu, Maurício? Pois é, está uma temperatura gostosa hoje, né? Para alguns já está um pouquinho friozinho, para outros não. A professora Gedalva Tenório, também na audiência, ela diz, Bom dia, querida Ana Cristina, enfim, chegou o junho, e com ele colhemos mais uma primavera no mês friozinho. Só tenho que agradecer a Deus pela saúde, o mais importante, e quero parabenizar a querida professora Verônica Rosa Gomes, que faz aniversário também, e a todos os aniversariantes do mês, né? Vai, meu abração. Obrigada, professora, lembrando que é o meu aniversário também, viu, Beto Silva? É, não, dia 14 também, viu, Beto Silva? Eu faço aniversário na véspera do aniversário de Três Lagos, assim, coladinho, viu? O Valdemir Augusto, também na audiência, ele diz, Bom dia, Ana Cristina, um mês de junho abençoado para todos. A Rosana Batista, também na audiência. E a professora Gedalva Tenório, ela diz, olha, Ana Cristina, o seu Corinthians conseguiu uma proeza ontem, né? Conseguiu passar para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo entregou o jogo. Meu Corinthians, professora, mas jamais, jamais, Beto Silva, eu sou São Paulina, professora, pelo amor de Deus, torci contra o Corinthians ontem, mas não teve jeito, né? Fazer o quê? A Rose Moreira, o Vanderlei Duarte, também na audiência, o Domingos Andrade, também está aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês, a Margarete Lopes, o Gilson Botaro, o Marcos Francisco, o Domingos Andrade, também já na audiência. Fique à vontade, tá, gente? Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163649. A gente muda de assunto para falar sobre saúde agora, viu, gente? Porque Três Lagoas ainda está em alerta para os casos de dengue. Para combater o alto índice de infestação, foram instalados armadilhas para capturar os mosquitos, né, que transmite aí a dengue e outras doenças. A ação, ela faz parte de um projeto onde a Secretaria Municipal de Saúde definirá novas estratégias contra a dengue. A nossa equipe de reportagem acompanhou a estação. A armadilha é um pote com uma palheta. Várias delas foram instaladas em diversos bairros de Três Lagoas para capturar ovos do mosquito Aedes aegypti. Os locais são estratégicos, sendo nos quintais de residência. No bairro Vila Nova, a nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes de endemias. De porta em porta, os servidores visitaram várias casas e estabelecimentos comerciais. A agente de endemias, Vera Lúcia, conversou com a nossa equipe e explica como é feita a instalação. Essa armadilha, a gente coloca ela a cada 300 metros, né? A gente aborda o morador, pergunta se ele aceita que a gente coloque na residência e tem que ser colocado em uma área coberta, né? Que não pode tomar chuva, entrar água, nem mexer, né? Tipo assim, onde tem criança que mexa, cachorro, gato, essas coisas. E aí a gente coloca o levedo de cerveja, né? 1 ml, depois completa com 300 ml de água e aí deixa lá no cantinho, né? E aí, daí 7 dias, aí a gente vai poder vir para recolher essa palheta que a gente coloca aqui para ver e fazer exames para ver se tem os ovos do mosquito Aedes aedipit. De acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, foram instaladas 352 armadilhas em todas as regiões de Três Lagoas. A Alcides explica que os ovos coletados serão encaminhados para o laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Na semana que vem, na hora que fizer o sétimo dia, vamos retirar essas palhetas e encaminhar para o laboratório de entomologia, que vai fazer a contagem dos ovos e lançar em um sistema que esse projeto é em parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz e Secretaria de Estado de Saúde. Nós vamos lançar em um sistema as informações por armadilha, quantos ovos foram coletados. Em 2023, Três Lagoas sofreu uma epidemia de dengue. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro deste ano até maio, foram registrados 3.952 casos. Na última semana de maio, foram 271 casos. Seis pessoas morreram em decorrência da dengue somente no primeiro semestre deste ano. E com as informações, a Secretaria poderá definir uma estratégia para combater o transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus, como explica Alcides Ferreira. Conforme você pega o resultado dessas armadilhas, coloca no mapa, você faz o mapeamento, o próprio programa já vai dar um mapeamento, dizendo onde tem mais Aedes e onde tem menos Aedes. E aí será, nós usaremos isso para definir nossas estratégias. Em todos os bairros de Três Lagoas, foram encontrados foco do mosquito Aedes aegypti. Mas três deles apresentaram alta incidência. Vila Piloto, Novo Oeste e bairro Paranapungá. E mesmo com a aproximação do inverno, onde as temperaturas são mais baixas e o clima seco, o município continua em risco para novos casos de dengue. O último levantamento RAP de índice para Aedes aegypti registrou 2,2% o percentual de infestação. Com certeza, nós fizemos, graças a Deus, diminuir os casos. Nós já estamos com números bem baixos. O último Lira agora, na primeira semana de maio, ainda deu 2,2%. Ainda está na situação de alerta, pensando na infestação. Então, o Três Lagoas não diminui as suas ações. Nós vamos continuar fazendo visitas domiciliares, casa a casa, fazer a visita aos pontos estratégicos, fazer as ações educativas nas escolas, as reuniões do comitê. Toda essa gama de atividade será mantida. Importante, né, gente? Esse trabalho que a Secretaria de Saúde tem realizado. Eu volto a falar da importância também, mais uma vez, da participação da comunidade, dos moradores. É o poder público fazendo a sua parte, mas a população também precisa fazer a sua. Eu sempre falo, volto a repetir, que limpar as residências, os quintais, é obrigação de cada morador e não do poder público, né? Agora vai chegando o período do frio, os casos de dengue vão reduzindo um pouco mais. Mas ainda assim, Três Lagoas tem registrado um número alto, né? Pouco, mais de 200 casos notificados. Aí nos últimos 30 dias, a tendência agora é ir reduzindo. Mas como choveu bastante esta semana, é importante você dar uma verificada, olhar no seu quintal, para ver se não tem água acumulada. 6h54 agora, 6h54. Ainda falando sobre saúde, a gente fala agora sobre vacinação, porque a Secretaria Estadual de Saúde orienta os 79 municípios de Mato Grosso do Sul a continuarem com a vacinação contra a influência no Estado. Até o momento, o Ministério da Saúde não informou se a campanha nacional contra a influência será prorrogada, mas devido à baixa cobertura e à proximidade do inverno, orienta que os municípios façam a vacinação até que o Programa Nacional de Imunização oriente todos os estados. Pelo cronograma, a campanha nacional contra a influência terminaria ontem, quarta-feira, dia 31. Até o momento, a taxa de cobertura da influência no Estado está em 41%, onde o nacional, preconizado pelo Ministério da Saúde, é de 95% de cobertura. Os únicos municípios que alcançaram a meta foram Porto Murtinho, com 98%, e Eldorado, com 97%. Campanha de vacinação contra a gripe é super baixa aqui em Mato Grosso do Sul. Só dois estados dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul atingiram a meta nacional de cobertura. Gente, as pessoas, infelizmente, não estão se imunizando, não estão procurando as unidades de saúde. Aqui em Três Lagos também o município não atingiu a meta de vacinação, está baixa a cobertura vacinal. Então, é importante, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, principalmente idosos, crianças, que são mais suscetíveis a contraírem a gripe, procure as unidades de saúde. A população, de modo geral, agora está aberta a vacinação para toda a população, independente de faixa etária. É importante que todos estejam vacinados, principalmente agora no inverno, aumentam os casos de gripe. Então, se você está imunizado, se imunizou antes, a tendência é você não contrair a gripe, ou se ela vir, vem mais fraca, mais leve. Então, procure se vacinar, gente. Sábado, aqui em Três Lagos, tem vacinação disponível na feira central, ali em frente à feira, tem um ponto de vacinação. Você vai às compras, já aproveita, é rapidinho, gente. Cinco, dez minutos, você já tomou a vacina, já preencheu tudo, é muito rápido. E não dói nada. Eu, inclusive, já tomei a vacina contra a gripe, não doeu nada. Já tomou, Beto, a vacina contra a gripe? Já também, né? É isso aí, tem que vacinar, gente. É importante, tá bom? Importante atualizar a caderneta de vacinação. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, a gente vai falar de festa, tem programação especial, dia de Santo Antônio chegando, padroeiro de Três Lagoas. Vamos falar de política também, vamos falar de obras, investimentos, construção do shopping popular, vamos saber como que está a pavimentação da MS 320. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira, dia 1º de junho, primeiro dia do mês 6, né, gente? Seja bem-vindo, Junho. Intervalinho, a gente volta. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé, quem quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Agora são 7 horas e 1 minuto. 7 e 1. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário estadual de infraestrutura, o Hélio Pelufo. Vai falar com a gente sobre as obras de pavimentação da MS 320. Essa rodovia que liga Três Lagoas ao Alto Sucuriú. Muitas pessoas têm me perguntado a respeito dessas obras. Qual que é o prazo para a conclusão? Como que está o andamento? E já, já, então, a gente vai ficar sabendo destas e outras obras, como a construção, por exemplo, do Shopping Popular aqui em Três Lagoas, que será executado numa parceria do Governo do Estado com o município de Três Lagoas, entre tantas outras obras de infraestrutura que o Governo do Estado tem apoiado o município na sua execução. É daqui a pouquinho. São 7 e 2 agora, 7 horas e 2 minutos. A gente fala agora a respeito de programação. Porque hoje é 1º de junho, é o mês aí do Padroeiro de Três Lagoas, que é Santo Antônio, viu, gente? Como todos os anos, a Paróquia de Santo Antônio de Três Lagoas já se prepara para as festividades do Padroeiro da cidade. Além da programação religiosa, haverá também, gente, a parte festiva com a realização de quermesse. Eu conversei com o Padre Rogério Fernandes, ele que é o responsável pela Paróquia de Santo Antônio de Três Lagoas, e falou da programação. Muito bem, uma alegria podermos partilhar um pouquinho. Estamos com a programação bastante festiva, extensa. Já no dia 1º, então, iniciamos com a Trezena, do dia 1º ao dia 13. Em função da grande participação de fiéis, a Trezena será realizada aqui na nossa Catedral, todos os dias às 19 horas. E temos padres aí de várias paróquias da Diocese e também de outras paróquias do nosso Estado que estarão celebrando a Trezena conosco de maneira bastante festiva. E todos os dias a bênção do pão de Santo Antônio, uma tradição já da nossa comemoração, da nossa festa. Esse pão que é abençoado e depois distribuído aos irmãos e irmãs que vêm à Trezena. Temos dia 10 e 11 a Quermesse de Santo Antônio, aqui no Salão Paroquial. Um dia também bonito, né? A Quermesse já é tradicional, com pastelão e tudo mais que já é conhecido. Esse ano tem a quadrilha preparada pelas equipes. A festa junina vai estar completa, né? Muito bonita. E dia 18 faremos o almoço do Padroeiro, o almoço de Santo Antônio, que é uma novidade esse ano. É um almoço caipira, um almoço sertanejo, vai ser o porco no tacho e o frango ao molho. Acompanhado aí de muita coisa boa, muita coisa da roça. Quem conhece sabe, vale a pena participar. E as pessoas que querem participar, como que faz? Na programação da Trezena estaremos juntos todos os dias, às 19 horas, aqui na Catedral. E para a festa de Santo Antônio, a Quermesse também aberta, todos os dias à noite, 10 e 11. Para o almoço, os convites aqui na Secretaria da Paróquia. Para o almoço haverá também o show de prêmios, uma premiação que está sendo elaborada. A pessoa adquire as cartelas e irá concorrer a alguns prêmios no dia do almoço. Lembrando também que no dia 13, que é o dia de Santo Antônio, teremos dois horários de missa. Às 8 horas da manhã, lá de frente à Igreja Santo Antônio, ali na pracinha de Santo Antônio, juntamente com todo o administrativo da Prefeitura, a pessoa do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Agradeço a participação sempre muito festiva. Estaremos ali celebrando o nosso padroeiro, o padroeiro municipal. E depois, à noite, às 18h30, a procissão sairá de frente à Igreja Santo Antônio. Para as 19 horas, termos a liturgia solene do nosso padroeiro aqui na Catedral. E como tem sido a participação da comunidade em relação à paróquia de Santo Antônio? Uma bênção de Deus. E depois de um período onde tivemos tantas dificuldades, restrições, assim que tivemos esta abertura da possibilidade da participação dos fiéis, de modo geral, nas santas missas e nas atividades, graças a Deus tivemos esse retorno. E as nossas missas aqui na Catedral, quem vem sabe, temos uma grande participação. Hoje com três horários de missas, nove da manhã, às cinco da tarde e às sete da noite. E todos os horários muito bem participados. Além também das várias outras atividades. Encerramos agora um cerco de Jericó, sete dias de oração, com adoração ao Santíssimo. Momento muito lindo. Temos momentos também da oração do terço na nossa igreja, nas comunidades. Então todos os momentos são muito bem celebrados e bem participados pela comunidade católica, graças a Deus. E na igrejinha de Santa Torno, como que está o funcionamento? Lá na nossa comunidade, nós estamos com dois momentos de celebração. Às segundas-feiras, temos o terço dos homens, sempre às 19 horas. Momento de oração bonito, reunindo os homens da comunidade, de toda a cidade. Esse momento de oração é aberto para toda a cidade. E na sexta-feira, no horário do meio-dia, temos a Santa Missa. Inclusive, esse é um horário específico para que nós possamos atender aqueles irmãos ali do centro, que estão no horário de trabalho, horário de almoço, conseguem participar. E é bonito ver que muitos saem de fato do trabalho, passam na igreja, participam da missa e depois seguem o dia trabalhando e dando o seu testemunho de fé. Durante o dia não fica aberto? Por enquanto, não. Estamos até dialogando para ver de que maneira melhor realizar. O desejo é que a gente consiga manter a igreja aberta durante um período maior. Por enquanto, apenas nesses horários de celebração. A pessoa pode estar lá tanto na segunda-noite, quanto nas sextas-feiras, tanto a partir das 11 da manhã e até ali por volta de uma hora da tarde. Nesse intervalo, a igreja está aberta, que é antes e após a missa. Agora, falando ainda aqui da parte festiva, em relação ao almoço, vai ser aqui no mesmo local da Kermesse? Exatamente, no Salão Paroquial. Aqui atrás da nossa catedral, Salão Paroquial Sagrado Coração de Jesus, a Kermesse no dia 10 e 11 e no dia 18 o almoço também realizado ali com muita alegria, com muita festa. Santo Antônio, tem muitos fiéis ainda? Graças a Deus. Não é à toa que é o padroeiro da cidade, a devoção é muito grande. E você sabe que, ouvindo algumas pessoas da cidade dizer, a maioria das pessoas, assim, dos homens, ainda tem o nome de Santo Antônio em vista, tem o nome de Antônio em vista de Santo Antônio, né? Três Lagos, nós temos uma incidência ainda pelo cartório de muitos com o nome de Antônio, por causa do padroeiro da cidade de Santo Antônio. Prova desta grande devoção, né? Que bacana, né, gente? Tá aí, então, né? O mês em comemoração ao dia de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas, dia 13 de junho ao dia de Santo Antônio. E a programação começa já a partir de hoje, dia 1º, com a programação religiosa. E vamos ter também Kermesse, festa, muito bacana, né? 7 horas e 8 minutos, 7, 8 e por falar em Antônio, nós vamos agora com o Antônio Luiz, que não tem nada de santo, mas é Antônio Luiz. Antônio Luiz, bom dia pra você e quais são as informações agora? Pois é, Ana, não tem nada de santo, mas o Santo Antônio é santo casamenteiro, né? Vai que eu peguei alguma coisa disso. Ai, ai, bom, não vamos entrar nesse detalhe, vamos entrar em detalhe o seguinte, é que tem 121 vagas aqui disponíveis nesta quinta-feira aqui na Casa do Trabalhador. Tem vagas de mecânico, tem vaga de torneiro mecânico, tem vaga de camareira de hotel, vaga de faxineiro, cozinheiro, deixa eu ver aqui, operador de caixa, entre outras, vendedor do comércio, então soldador também, servente de obras. Se você se interessar por uma dessas vagas, são 121 vagas, então abaixa aí ou entra no aplicativo MS Contrata Mais e você já pode fazer o seu agendamento, isso mesmo, agendamento, não tem fila, e daí você vem até aqui a Casa do Trabalhador, na Munir Tomé 86, aqui no centro. Também pode fazer o seu contato pelo telefone 3929-1938 para tirar as dúvidas. Tem o WhatsApp também aqui da Casa do Trabalhador, que é o 3320-1372. Então, vamos começar a quinta-feira aí, voltando para o mercado de trabalho? Ou, de repente, você quer trocar de trabalho? Então, vem para a Casa do Trabalhador, 121 vagas para esta quinta-feira. Ana? Tá certo, Totó, obrigada pela tua participação. Sete horas e dez minutos agora, sete e dez. Eu quero aqui agradecer a audiência também do seu Hélio, né? Mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigado. O Ribamar também, Ribamar Leite, acompanha do nosso jornal. O Edson Galeano, ele diz, Bom dia, Ana Cristina, temperatura adorável, né? Tem gente que adora o friozinho, mas, na verdade, não está frio, né? Está uma temperatura agradável. A Vilma Nery mandou áudio para a gente, já já vou ouvir seu áudio, tá, Vilma? O Odair José de Paula, lá do Santa Rita, também, já mandou uma foto para a gente trabalhando, né? Já aí nos maquinários, na obra. Obrigada, um abraço, um bom dia de trabalho para vocês. O Januário também mandou recadinho para a gente. Muito obrigada. Através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer também ao Tenente Cândido, né? Ele diz, Bom dia, Ana Cristina. Nunca duvidem do Corinthians. O galo virou galinha em Itaquera. Ai, meu Deus, o que eu tenho que aguentar hoje, né? Ainda bem que não foi contra o meu São Paulo, né? Ainda bem que foi contra o Atlético, né? Mas está valendo. Parabéns aos corintianos, né? Os corintianos, ó, eu tenho que aguentar hoje, hein? Vou te falar uma coisa. O corintiano é chato, né? Oh, meu Deus do céu, não é não, Beto? Não? Alguns são? Brincadeiras à tarde, viu? Tenente Cândido, obrigada, viu? E parabéns aí a todos os corintianos, tá bom? O Márcio Leandro também na audiência. O Juninho, o TL também na sintonia. A Diná Souza também na audiência. O Cícero Flamenguista, né, Cícero? E o seu Flamengo, Cícero? Vai bem? Como que está o Mengão? Obrigada pela participação. O Cícero desejando um bom dia para todos aqui. A Nelma Santos também. E o Gustavo Oliveira, ele... Agora, em a pouco, nós falamos sobre a questão da dengue, né? Das armadilhas que estão sendo instaladas aí na cidade. O Gustavo diz, olha, o problema é que a cidade... Existem muitos terrenos baldios sujos. E de maneira irresponsável, algumas pessoas acabam descartando lixo nesses locais. O que favorece também para a proliferação da dengue. Obrigada, viu, Gustavo, pela tua participação. Teve uma ouvinte que mandou um recadinho aí pra gente. Que ligou, né, Beto? Qual que é o nome dela? Ela mandou um recadinho também. É a Dona Maria do Jardim Primaveril, Ana. Do Primaveril, Dona Maria. Ela tá reclamando de água, Beto, em Poçada? É, ali nas proximidades do Hospital Cacemes, ela falou que nas ruas atrás do hospital, o pessoal tem hábito de esvaziar a piscina, limpar a piscina e deixar a água... E soltar a água nas ruas, né? Infelizmente, gente, essa é uma prática comum aqui em Três Lagoas, que é errada, né, irregular. Você não pode fazer o descarte de água de piscina nas vias públicas. Tem que fazer o tratamento dessa água. E a gente tem visto que, constantemente, algumas pessoas que têm piscina utilizam dessa prática. Joga água nas vias públicas, contribuindo para aumentar os buracos, né? Porque o pavimento não aguenta com tanta água. E sem contar que acumula lixo, sujeira ali no local. Aí fica aquela coisa feia, né, gente? Precisa os fiscais da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, notificar essas pessoas, né? As pessoas precisam ligar aí na Vigilância Sanitária, passar o endereço desses locais em que as pessoas depositam, jogam a água da piscina nas vias públicas, que não pode. É crime. E os fiscais precisam multar, né? Precisa melhorar essa fiscalização da vigilância em relação a essa questão. Porque, constantemente, a gente recebe reclamações aí de pessoas que jogam água nas vias públicas. 7h14 agora, 7h14. Aqui que a professora Gedalva Tenório está me dizendo aqui que o Galo entregou o jogo, né? O Hulk errar a primeira cobrança daquele jeito. Sei não, hein? Tá certo, professora. Obrigada. A gente só gosta do futebol, né? Futebol é isso aí. Eu sempre falo que é preciso respeitar. A gente brinca, futebol leva na descontração mesmo. Sempre respeitando, brincando, zoando. Assim que é o gostoso do futebol. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olito Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Dr. Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 16 minutos 7 e 16 A cooperativa de crédito Cicope MetalCred é a mais nova parceira do RCN E lá você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para você fazer parte também É a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras e as menores taxas da região também O atendimento é diferenciado E tem muito mais para você Quer saber mais? Quer ter mais benefícios aí? Então faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé 764 na Sala 2 Cicope MetalCred é a cooperativa financeira que cresce junto com você Agora são 7 horas e 17 minutos 7 e 17 Já já a gente vai conversar com o secretário L. Pelufo Vamos falar sobre obras aqui em Três Lagoas Porque a gente fala agora sobre política, né gente? Ano que vem é ano de eleição, hein? É o ano para a gente escolher os nossos representantes Na Câmara Municipal Novo prefeito de Três Lagoas, né? Pois é, gente Os políticos que pretendem aí trocar de partido para disputar as eleições de 2024 Sem perder o mandato Tem até março do próximo ano para mudar de partido Mesmo ainda estando um pouco longe Aqui em Três Lagoas já tem vereador Que está de malas prontas para outro partido Prontinho para trocar de legenda Vamos acompanhar a reportagem A cada ano eleitoral ocorre a chamada janela partidária Um prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato Esse período acontece seis meses antes do pleito Os vereadores só podem migrar de partido na janela destinada às eleições municipais em 2024 O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues Que atualmente está no União Brasil Disse que está de malas prontas para ir para o PL Sim, ontem estive em Campo Grande reunido com o nosso grande deputado Coronel Davi Com o deputado federal Polon E nós recebemos esse convite para estar fortalecendo o PL Que é o partido do nosso ex-presidente Bolsonaro E nós provavelmente vamos nos direcionar agora no mês de março Na próxima janela partidária para o PL Para fortalecer o PL Hoje o presidente municipal que está à frente do PL Do diretório municipal é o pastor William E nós vamos ali só para fortalecer o PL E como eu disse aqui hoje Nós montarmos um partido de direita Um partido conservador Mas com respeito, sem radicalidade, sem extremismo Sim, um partido de direita que valoriza os princípios e o que nós defendemos da direita Por enquanto, na Câmara Municipal, o vereador sargento Rodrigues foi o primeiro a manifestar a intenção em trocar de partido Ele vai seguir o seu grupo político, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro Sim, com certeza, todo mundo sabe do meu posicionamento político Eu respeito muito, respeito quem tem as suas ideologias Quem apoia a esquerda Quem me conhece sabe que é sincero as minhas falas E eu respeito muito a democracia Mas eu sou conservador, sou de direita E eu defendo muito meus princípios Então nós vamos para um partido de direita E hoje um partido de direita, um partido conservador É o PL, é um partido que a gente se encaixa muito nas ideologias Claro, como eu disse, eu respeito as ideologias De quem está na esquerda, de quem apoia o atual presidente A gente tem que torcer mesmo pelo atual presidente Porque senão nós estamos torcendo contra o Brasil Mas eu sou de direita, sou conservador E provavelmente no mês de março do próximo ano Nós vamos para o PL Leva algum vereador com o senhor? No momento ainda não tivemos essa conversa A gente alinhamos lá juntamente com o deputado Coronel Davi E com o deputado federal Polon E também com o deputado federal Rodolfo Nogueira Que são as grandes lideranças do PL no nosso estado E nós já nos alinhamos e praticamente ajustamos E estamos esperando só a janela partidária Para ir para o PL Agora no momento ainda não tem nenhum vereador confirmado É, tá aí então, né gente? São as movimentações para as eleições do próximo ano Então o vereador que pretende mudar de partido Para não perder o seu mandato Ele tem até o mês de março Que é quando se abre a janela partidária Para essa troca de partido sem perder o mandato E o vereador Sargento Rodrigues já anunciou aí Que ele vai deixar o partido dele União Brasil, que é antigo DEM, antigo Democratas E vai filiar no PL, né? Ele que segue essa linha aí do Bolsonaro Conforme ele disse Então já está de malas prontas Só está aguardando a janela partidária Para trocar de partido Por enquanto, aqui na Câmara Municipal Foi o único vereador que se posicionou Já que vai mudar de partido Lembrando que para o próximo ano, né? A Câmara de Vereadores de Três Lagoas Ela terá 15 vagas E não mais 17 O que vai dificultar um pouquinho Para alguns partidos políticos, né? Então os partidos Pelo que eu já conversei aí Com algumas lideranças políticas Aqueles que estiverem mais fortes Os partidos mais grandes, né? Que já tem vereadores Que tem aqueles candidatos bons de voto Esses devem eleger vereadores com mais facilidade Agora os partidos considerados nanicos, né? Os partidos menores Vão ter um pouquinho mais dificuldade Atualmente, aqui em Três Lagoas Na Câmara Municipal Os partidos com mais representantes São o PSDB O MDB E até então tinha o... A gente já sabe aí que o PSDB Tem o seu pré-candidato Que é o atual presidente da Câmara Municipal De Três Lagoas Cassiano Maia Já declarou abertamente, né? Em várias entrevistas Que tem essa pretensão De concorrer à Prefeitura de Três Lagoas O próprio prefeito Ângelo Guerreiro Que é o presidente do Diretório Municipal Do PSDB Também já declarou Que o candidato do partido Por enquanto pré-candidato, né? É o Cassiano Maia Porque é preciso aguardar ainda As convenções Homologar as candidaturas Para a gente falar Que é candidato E esse prazo É só no próximo ano Mas o PSDB Já vem trabalhando hoje Em torno da pré-candidatura Do Cassiano Maia À disputa da Prefeitura De Três Lagoas Esse por enquanto É o nome Que mais tem se comentado Mas até as eleições Do próximo ano Outros nomes Devem surgir 7h23 agora Vamos a mais um intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você R.C.N. Notícias Tu vai continuar Gastando sola de sapato Por aí? Só anda a pé Quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé Quem quer Do grupo R.C.N. De comunicação Em parceria com A Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais Em dinheiro vivo Pra participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio de quinhentos reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR, Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzeria da Mama Multisoldas É o grupo R.C.N. Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente A cooperativa de crédito Cicope MetalCred É a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 27 minutos 7h27 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz Porque hoje tem atendimento da Justiça Itinerante O Antônio Luiz está no local E traz as informações pra gente Antônio Luiz Onde que o ônibus da Justiça Itinerante Está nesta quinta-feira Bom dia mais uma vez Ana Estamos aqui Na Em frente A escola Professor Ramis Tebet E O ônibus da Justiça Itinerante Está aqui No Jardim Morumbi Já começou atendimento Vai até As 11 da manhã Fica aqui Na Na Filinto Miller E Você pode trazer O seu O seu serviço aí Pra assegurar O seu acesso à justiça A sua cidadania É O serviço aqui É uma parceria com a Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul E Vai até quem precisa Pra levar Atendimento E solução Pra algum conflito Que você tenha O ônibus da Justiça Itinerante Vai estar aqui até as 11 da manhã Com atendimentos aí De União estável Conversão em casamento É Justiça Itinerante também Oferece Serviços como Divórcio consensual Pensão alimentícia Guarda consensual Investigação Reconhecimento de paternidade Indenizações Assistente de trânsito Entre Muitas coisas Pra você Ter acesso A Justiça Itinerante Aqui você precisa O juntar Aí todos os documentos Possíveis De acordo com a causa Que você quer E trazer aqui Na escola Professor Ramstebet Tá aqui na Filinto Milha Número 3215 Fica pertinho Aqui dos bombeiros E inclusive Tem um circo Amado aqui do lado Então não tem como Errar E encontrar O ônibus da Justiça Itinerante Que fica Até as 11 da manhã Então Se você tem Alguma pendência Jurídica E precisa De solução Vem pra cá Tem o pessoal Da faculdade Inclusive Que vai estar Auxiliando Você Ana Voltamos contigo Obrigada Pela tua participação 7h29 Agora 7h29 Quero agradecer A audiência Também Da Ricarda Maria Do Jardim Alvorada Ela diz Olha Bom dia Ana Amo esse tempo A Ana Ana Cláudia Também Na sintonia Muito obrigada Marli Gonçalves Do Paraná Pungá Ela diz Que está Com o Sargento Rodrigues O Ricardo Luiz Também Na sintonia Na audiência Ele diz Bom dia Ana Bom dia Ouvintes Chegamos em junho E com ele O sonho E dias melhores E que tenhamos Dias festivos Juninos E várias realizações Com o Santo Antônio Santo Casamenteiro É o mês Inclusive Das festas juninas Tem a festa De Santo Antônio Festa de São João É o mês De fogueira É o mês De quentão De pipoca O mês De quadrilha É o mês Gostoso Para quem gosta De festa Agora são 7h30 Lembrando Um recadinho Importante Também Hoje Às 18h30 Na Câmara Municipal Vai acontecer A audiência Pública Para discutir A questão Da inclusão Das pessoas Com deficiência No mercado De trabalho A audiência Pública Ela será Às 18h30 Ontem Nós falamos Aqui É uma realização Do vereador Sanfari Júnior Que tem todo Um trabalho Uma preocupação Voltada Para as pessoas Com deficiência E hoje Vai se debater A questão Do mercado De trabalho Para essas pessoas Sobre a inclusão Das pessoas Com deficiência No mercado De trabalho Uma audiência Importante Vai acontecer Então Às 18h30 No plenário Da Câmara Municipal E aberta Para toda a população 7h31 Minutos 7h31 Gente E terminou Ontem O prazo Para declaração Do imposto De renda 2023 A Receita Federal E os contribuintes Que não entregaram Gente A tempo Está sujeito A multa Viu E corre o risco De ter o CPF Bloqueado A reportagem É do Israel Espíndola A Receita Federal Já começou a pagar O primeiro lote De restituição Do imposto De renda Pessoa física 2023 O lote Contempla 4,1 milhões De contribuintes Que declararam Imposto De renda No início Do prazo E estão Na fila De prioritários Em todo o país Serão contemplados No primeiro lote Idosos Acima de 80 anos Pessoas Com deficiência Professores E quem realizou A declaração Pré-preenchida Ou optou Por receber A restituição Pelo PIX Como explica O contador Amarildo Ferreira Na verdade Esse primeiro lote O governo Deu prioridade Para os aposentados E para as pessoas Portadoras de doenças Então ele deu Essa prioridade Mas A cada 30 dias Vai ter um lote Mesmo para aqueles Que ainda não vieram Nesse primeiro lote Não desanime Fica na expectativa Que no próximo Com certeza Vai virar Porém É bom ele fazer O acompanhamento Porque de repente Ele pode ter caído Na malha fina E às vezes Por questão de uma Retificadora Ele já resolve E a restituição Dele vai estar disponível A Receita Federal Divulgou as novas datas Para pagamento Da restituição Aproveite Para anotar O segundo lote Será pago A partir de 30 de junho Terceiro lote Em 31 de julho O quarto lote Em 31 de agosto E o quinto lote Em 29 de setembro De acordo com informações Da Receita Federal Foram entregues Em todo o Mato Grosso do Sul Mais de 550 mil Declarações Deste total 32 mil São de Três Lagoas Os contribuintes Que não entregaram Estão sujeitos A multa De 165 reais E 70 centavos A 20% Do imposto devido E se você faz parte Desse grupo O contador Amarildo Orienta A entregar A declaração Incompleta E somente depois Incluir informações Que faltaram Por meio De retificação Dessa maneira Segundo ele É possível Evitar problemas Com a Receita Federal Nesse caso Mesmo que ele Perdeu o prazo Que ele Procura regularizar A sua situação Para evitar Aborrecimentos Porém Ele A partir de hoje Ele vai Estar sujeito A multa Essa multa O valor mínimo Dela É 165 reais E 74 centavos E aí Até 1% Do valor Do imposto Devido O que for O que for Maior No caso Vai ser Cobrado pela Receita Como multa Mas Vale a pena Ele procurar O seu contador Da desconfiança Para poder Estar regularizando A sua situação O mais rápido possível Vale ressaltar Que o contribuinte Que não entregou A declaração Do imposto De renda Terá muitas Dores de cabeça Como o CPF Suspenso E até mesmo Cair na malha fina Sim, claro Com o CPF Pendente de regularização Ele não vai ter acesso Muitas vezes A benefícios A benefícios Também a linha de crédito Junto às instituições Financeiras Então vai impedir Ele de fazer Inúmeras situações Que ele não vai ter Acesso mais Tá aí então Se você não declarou O imposto de renda Ontem Procure o seu contador De confiança Dá tempo ainda De regularizar 7h35 Agora 7h35 É hora da gente Falar de obras Agora De investimentos De infraestrutura Nós vamos conversar Ao vivo Com o Hélio Pelufo Que é o secretário Estadual De infraestrutura E logística De Mato Grosso do Sul É o nosso entrevistado Do dia Está lá na capital Na governadoria E nós vamos falar Sobre obras Investimentos Muitas pessoas Nos perguntando A respeito das obras Por exemplo Da MS 320 Essa rodovia Essa MS Que liga Três Lagoas Ao Alto Sucuriú Uma rodovia importante Para o escoamento Da produção Primeiro secretário Eu quero agradecer Viu por o senhor Ter aceito O nosso convite Para falar Sobre essas obras Sobre esses investimentos Bom dia Seja bem-vindo Aqui ao grupo RCN de comunicação Ao RCN Notícias Bom dia Ana Muito obrigado Pelo convite É um prazer Falar com vocês Estou sempre À sua disposição Bom vamos começar Então secretário Falando aí Dessas obras Da MS 320 Como que está A execução Essa obra Está em andamento Ou não Ana Essa é uma obra Extremamente importante Para nós É uma A região do Bolsão Hoje ela muda Todo o perfil Sócio-econômico Dela Com a A instalação Da Inocência Com a instalação Da Suzano Em Ribas E todo o complexo Industrial Que você tem Em Três Lagoas A 320 Para ter um papel Importante Eu sempre digo o seguinte O Mato Grosso do Sul Tem três artérias Quatro na verdade A 163 A 267 A 262 E a linha férrea Que chega até Três Lagoas Essas são as artérias Do Mato Grosso do Sul As outras São as veias Que Levam o sangue Até as nossas artérias Então você vê o quanto A 320 É muito importante Nessa logística Do Estado Então nós estamos Essa obra está Dentro do seu Cronograma físico Finançado O recurso Está garantido É lógico Que nós tivemos Um ano de 22 Um ano mais atípico Em função das chuvas Nós tivemos chuvas Em outubro Que geralmente Não são tão intensas Mas acabaram Prejudicando as obras E isso perdurou O mês de novembro Janeiro e fevereiro Tanto é que você Sabe Nós tivemos Mais de 32 municípios Decretando o Estado De Mato Grosso do Sul Pelo número Excessivo de chuvas Por um lado Benecia Benecia Muito bem O agro E a região A subida É muito importante Também Para manter Aquele ciclo Dentro do complexo Ambiental Mas acabou Nos prejudicando Nos cronogramas físicos De algumas obras E qual que é a previsão Secretário Para a conclusão Da pavimentação Da MS 320 É por etapas Ainda vai ter Uma outra etapa Para concluir Toda a pavimentação Dela Bom Tivemos um probleminha Na conexão Com o secretário De infraestrutura Nós vamos Restabelecer contato Com o Hélio Pelufo Que está falando Das obras de pavimentação Da MS 320 E a gente vai falar Ainda sobre outras obras Aqui em Três Lagoas Também em andamento Como a construção Do Shopping Popular Só vamos reconectar Com ele Vamos no intervalinho Rápido E a gente já volta Então para continuar Essa entrevista Com o secretário Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais De construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa Financeira Que cresce Junto com você R.C.M. Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão De saúde O cartão Auxiliadores Do Bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital Auxiliadora Descontos Em consultas Médicas Exames De imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações De enfermaria UTI E parcerias Em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105 3501 Ou WhatsApp 2105 35500 Venha construir Com a gente A cooperativa de crédito Cicope Metal Cred É a mais nova parceira Do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 41 minutos 7h41 Nós estávamos conversando Com o secretário estadual De infraestrutura O Hélio Pelufo Que falou aí A respeito Das obras de pavimentação Da MS 320 E eu perguntava Para o senhor Secretário Sobre a previsão Para a conclusão Desta obra Ela será feita Em etapas É isso? Ela é feita Toda obra de pavimento Ela é feita É etapa Você vai fazendo Por etapas Até porque você não tem Equipamento Para todo O trecho Equipamento de acabamento Você vai terminando Subleito Leito Vai preparando Uma etapa Muda equipamento Para outra Nós estamos falando De investimento De 100 milhões de reais A gente teve que adaptar O projeto Acompanhando a obra A gente verificou A necessidade De colocar Terceiras faixas Em função De uma demanda Nós estamos colocando Nessa região Passagem de fauna Que é uma ordem Do governador O governador pediu Que a gente tivesse Também o cuidado Com a saúde animal E isso provocou Que a gente Revisse o projeto A gente aproveitou Essa paralisação Em função da chuva Fez essas correções Agora No mês de junho Julho Nós já vamos Estar lançando Capa Em alguns trechos Ou seja Já vai ter o pavimento Praticamente Concluído Esperando A sinalização E a liberação Na sua totalidade Mas ela está prevista Para 24 anos É uma obra Importante Ela vai chegar Na 377 Que é uma outra Obra Que também faz parte De Três Lagoas Inocência Que é em função Do Aralco Nós estamos fazendo O Eveteia Ou seja Nós vamos fazer Um estudo Um pouquinho mais complexo Na sua totalidade E vai pegar A 320 A 377 A 112 Lá em cima Que ela foi concessionada Para a UEI Então toda essa complexidade De rodovias Que interliga Três Lagoas Inocência Água Clara Essa região toda Do Bolsão Está sendo feito Um estudo Específico Em função Desse novo investimento Esse maciço Florestal E eu tenho certeza Que essa região Hoje já é O vale da celulose Como está sendo chamado Exatamente Secretário Isso é muito importante A gente tem visto O governo do estado Com essa preocupação Em relação a essa questão De logística De melhorar Toda a trafegabilidade Justamente por conta Da industrialização É o que o senhor falou Vamos ter aqui Na nossa região Mais uma indústria De celulose Da Aralco E a gente tem visto Uma movimentação Muito grande De caminhões Transitando Pelas nossas rodovias Então o governo do estado Também já está se preparando Porque isso se faz Necessário Para continuar Nesse programa De investimentos Para atrair Novas indústrias Ana O governador Eduardo Vídeo Nos determinou Até a mudança De como nós vamos trabalhar Para você ter uma ideia Ana Talvez Vamos ver se as pessoas Conseguem nos compreender A CILOG Ela vai passar A ter esse ano Gerenciamento De pavimento Gerenciamento De projeto E supervisão Nas regiões Do Mato Grosso do Sul O que seria Essa supervisão De gerenciamento De pavimento E de projeto Ana A gente precisa Acompanhar As nossas estradas As nossas rodovias Para saber Qual é o momento Que você tem Que interferir nela Se você interferir No momento certo Ana Você tem uma despesa Muito menor Você tem um custo menor É como um carro Que você compra E você sabe Exatamente O momento Que você tem Que fazer a revisão Se você não fizer A revisão Do seu carro Vai acabar Custando muito caro Para você Lá na frente Você vai perder O seguro Você vai perder A garantia Vai custar Muito Para você Consertar o seu carro Então o que nós Vamos fazer Aqui na CILOG Saber o momento Exato De interferir Nas rodovias E com pequenas Interferências Para que você Tenha uma rodovia Que dure mais tempo Com menos custo Isso é novidade? Não Isso já tem em São Paulo O DENIT já trabalha Dessa forma E a CILOG Vai passar a trabalhar Assim também Por ordem do governador Ou seja Nós temos que modernizar O estado de Mato Grosso do Sul Para acompanhar Esses investimentos Que o estado está recebendo Como o governador Também Ele não vai descansar Enquanto não viabilizar A Ferro Oeste A Malho Oeste Que é a nossa ferrovia Que sai de Columbar E para você ter Uma noção Da importância Da ferrovia Columbar Que produzia 800 milhões De toneladas De minério Vai saltar Para mais de 10 milhões De toneladas De minério É um salto Considerável Mais de 10 vezes Aí você imagina A quantidade De caminhões Que nós vamos colocar Na nossa rodovia Agora Se você tiver Uma ferrovia Você desafoga Todo o trânsito Sobre as nossas pistas E aí você vai chegar A Campo Grande E de Campo Grande Vai chegar a Terezagoso Então pensar o estado Para o futuro É o que o governador Eduardo Ríder está fazendo É um técnico É um profissional Tem notório saber E conhecimento De todo o Mato Grosso do Sul E tem nos dado liberdade Para que possa A equipe nossa Ajudar a pensar O Mato Grosso do futuro Que maravilha Secretária É muito bom A gente ouvir isso E é claro Que o nosso sonho Ainda Sonho de todos É a concessão Da BR-262 A duplicação A melhoria Desta rodovia A gente sabe Que não é Da alçada Do governo do estado Mas a gente tem visto O empenho Do governo estadual Do governador Para que isso Possa acontecer Ana Para você ter uma ideia Hoje Às sete horas da manhã O governador Eduardo Ríder Embarcou para Campo Grande Para uma reunião Política Com a casa civil Do governo federal E lá ele vai Reafirmar Os nossos pedidos Que é a melhoria Na 163 Que ela está concessionada Mas é preciso Dar uma solução nova A ela Ou fazer uma nova concessão Ou modelar novamente Ou refazer o contrato Com algumas exigências Que o estado quer Duplicação dela Nos pontos mais críticos Principalmente Nas passagens Dos municípios A melhoria Na 167 E na 162 A gente conseguiu Com a bancada federal Um recurso Na ordem De um bilhão De reais E aí a gente Precisa dar louros Aos oito deputados Senderais E aos três senadores Duas senadoras E um senador Que garantiram Esse um bilhão De reais E que está disponibilizado Ao demite Do Mato Grosso O que nós estamos fazendo Uma gestão Para que esses projetos Tenham celeridade Para melhorar Sensivelmente Ao A262 A267 Que é importante Tanto para os negócios Do Mato Grosso Gerando emprego Melhorando a qualidade De vida Das pessoas Engrandecendo o estado Crescendo o estado Todos nós Crescemos e ganhamos Exato Secretário Mas a gente tem visto Aí que o governador Eduardo Riedel Tem mantido A política Do governo Anterior Do Reinaldo Azambuja Que é um governo Municipalista De olhar Para os municípios E aqui em Três Lagoas É um exemplo Disso Várias obras Estão em execução Numa parceria Do município Com o governo Do estado Ana Nós temos hoje Um investimento Aproximado Em Três Lagoas De 220 milhões De reais E o governador Eduardo Riedel Nos pediu Que nós tivéssemos Uma atenção especial Nós vamos tratar Todas as cidades De igual Independente Da cor partidária O governador Determinou Que as 79 Cidades Serão Cuidadas Acompanhadas E terão Os seus pleitos Até Nós vamos ouvir Prefeito E aí o Guerreiro Nosso parceiro Tem Total liberdade E credibilidade Junto ao governo Além das lideranças Locais Que é muito importante Você ouvir Os vereadores Ouvir os secretários As lideranças De Três Lagoas O setor produtivo Para que todos Possam contribuir Na elaboração Das próximas demandas Que nós vamos atender Por ordem Do governador Eduardo Riedel Hoje Três Lagoas Já conta Com 220 milhões De investimentos E são recursos Extremamente importantes Que nós estamos fazendo 22 milhões Ali na avenida Jarima Mercantes Parte da rua Wilson da Viana Que é um recurso Muito importante São 45 mil metros quadrados De pavimento 22 milhões De investimentos Em Três Lagoas Além disso Nós estamos fazendo A urbanização Da avenida Custódia Mais 16 milhões De investimentos São também 45 mil metros quadrados De pavimentos Nessas duas obras Nós estamos somando 100 mil metros quadrados De pavimentação E drenagem Em Três Lagoas Além de uma obra emblemática Que é uma luta Muito grande Dos vereadores Das lideranças locais E que o prefeito Guerreiro Com sabedoria Com equilíbrio Político Que ele sabe Conduzir o seu município Um homem Que tem uma liderança Uma visão de futuro Pleiteou junto ao governo A construção Do shopping popular E que o governo Está destinando 10 milhões de reais Para isso Uma obra emblemática Para Três Lagoas Além de que você vai Gerar emprego Melhorar a qualidade De vida Das pessoas Dando oportunidade Para alguns Possam ser empresários E amanhã Sai do shopping E acabam criando Lojas Ou grandes Investimentos Dentro de Três Lagoas Isso a gente Tem certeza Que o prefeito Vai continuar Fazendo o melhor Para Três Lagoas Em parceria Com o governo Eu tenho dito Sempre Parceria É a forma Mais eficiente E barata De você resolver Os problemas Boas parcerias Bons resultados E o Guerreiro Tem construído Boas parcerias Bons projetos E tenho certeza Que cada vez mais Vai produzir resultados Bons para o Três Lagoas Todos os projetos São acompanhados Aqui por a gente Na secretaria A gente tem procurado Dar celeridade Então essa é a determinação Do governador Eduardo Rido Exato Sem contar que tem Também O revestimento Na estrada Que dá acesso Ao porto de independência E nesta semana Também O secretário Prefeito Inclusive esteve No governo do estado Conversando com o governador Eduardo Rido A respeito do aeroporto De Três Lagoas Que também vai receber Investimentos O estado também está ajudando O município Nesta questão Sim O acesso ao porto de independência São 3,6 milhões De reais de investimento Dá 9,18 quilômetros De recuperação De revestimento E o prefeito O Ângelo Guerreiro Esteve com o governador O governador Já passou para mim O projeto do aeroporto Ele vai abrir espaço Para novas hangares Isso é muito importante Para o município Quando você dá A oportunidade Do empresário Produzir galpões Ter novas hangares Você vai ter oficina Você vai ter Uma série de investimentos Dentro do aeroporto Atraindo os empresários E, ano Para você ter uma ideia Para a região do Bolsão Nós, o governador Criou um projeto Aeroportuário Para o estado De Mato Grosso São aproximadamente Quase 30 20 e poucos Aeroportos novos Serão construídos No Mato Grosso Um investimento De 230 milhões De reais Então nós vamos ter Alternativas importantes Dentro do Mato Grosso E o Bolsão É uma região Que mais vai receber investimento Melhoria nos aeroportos Existentes Instalação do aeroporto De água clara Instalação do aeroporto De inocência Melhoria do aeroporto Em Paranaíba Toda essa região Vai receber investimento Ana E aí A Eliane Detone Que é a secretária Que trabalha Com as políticas Estratégicas Do Mato Grosso do Sul Ela está prospectando E fazendo um estudo Para que o mercado Possa entrar Nesses aeroportos Que são municipais Mas estão sobre A CELOG E eu acho que em breve Ana Nós vamos ter voos regionais Eu tenho certeza Absoluta Da maneira como O Mato Grosso do Sul Cresce Um governo equilibrado As contas equilibradas Um governo austero Que cumpre com seus compromissos Faz as suas entregas E tem atendido Todos os municípios Nós vamos ter voos regionais Se Deus quiser em breve Eu vou poder sair daqui De Campo Grande E até Três Lagos Num voo regional E de Três Lagos A Paranaíba Passando por Inocência Sai de manhã Volta à tarde Isso também Para a região Do Pantanal Isso também Para a região Do Cone Sul Com novos aeroportos Que serão instalados Então nós vamos criar Um novo modal Dentro do Mato Grosso do Sul Isso para E olha Quando a gente fala Em aeroportos Ana Você não fala Só em turismo Não Ou empresário Quantas pessoas Necessitam De um voo Por questão emergencial De saúde Lembremos do Covid Que nós tínhamos Que distribuir vacinas Urgentemente Em todo o Mato Grosso do Sul Ou seja Um problema lá atrás Fez com que o Estado Despertasse a necessidade De investimento Nos aeroportos No Mato Grosso do Sul E aí o governo Garantiu investimento Em 230 milhões Em aeroportos No Mato Grosso do Sul Talvez seja Um dos maiores investimentos Nesse tipo De logística No Centro-Oeste Ana Olha que maravilha Boas notícias E a gente fica torcendo Para que isso se concretize Secretário Principalmente Voos De Três Lagoas Campo Grande Campo Grande Três Lagoas A gente sabe Da demanda Quantas pessoas Vão diariamente Pegam aí a BR-262 A gente já falou Da situação Dessa rodovia E a distância Com certeza A demanda Para isso tem A gente fica torcendo Para que isso Se concretize O quanto antes Esses voos regionais A gente quer agradecer Secretário Pela tua entrevista Pela tua participação Ao vivo Aqui no RCN Notícias E deixar o espaço Sempre aberto Sempre que tiver novidades Para a gente falar De obras De investimentos Para Três Lagoas E para toda a região Do Bolsão O senhor fique à vontade E fique à vontade Para as suas considerações finais Ana, isso é eu que agradeço A oportunidade Um programa como o seu Nos aproxima Nós necessitamos De pessoas Que estão Trabalhando na imprensa Jornalistas Que produzem Programa como você Porque elas nos aproximam Das pessoas É a maneira De a gente chegar Até o Bolsão E mostrar O que o Estado Mato Grosso Está fazendo O que o governador Eduardo Guido Está pensando Todo planejado A equipe hoje Está muito bem Equilibrada E postada Para que nós Possamos buscar Resultado Para o Mato Grosso E entregar Os compromissos Estimados Um grande abraço Muito obrigado Um abraço A Três Lagos Um abraço Ao amigo Guerreiro Na pessoa dele A todos Os cidadãos De Três Lagos Um grande abraço Obrigado Nós que agradecemos Hoje a gente conversou Ao vivo Com o secretário De Infraestrutura E Logística De Mato Grosso do Sul O Hélio Pelufo Falando sobre as obras Que o governo do Estado Tem investido Aqui na região Da Costa Leste Em Três Lagos Inclusive A MS 320 Uma obra muito importante O secretário Trazendo aí Boas notícias Expectativas de boas notícias E é sempre muito bom A gente falar de obras Investimentos 7h57 Intervalinho E a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce Junto com você RCN Notícias Tu vai continuar Gastando sola De sapato Por aí A promoção Só anda Pé Quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria Com a Gambarato Bike Shop Vão sortear 6 bicicletas elétricas Além de 10 mil reais Em dinheiro vivo Pra participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio de 500 reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Bambu Brasil RWR Multimarcas Casa de Carnes Bcele Elétrica 3 RKM Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção Miwera Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta Com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos Em consultas médicas Exames de imagem Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E exclusivos Para o seu melhor conforto E segurança Guarda corpo em inox Ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério RZN Notícias Oito horas em ponto agora Oito em ponto Só dá tempo De a gente agradecer Pela tua audiência Pela tua participação Muito obrigada Para você que esteve conosco Até agora Para você que interagiu Para você que deixou Seu recadinho Já estamos chegando Ao final do RZN Notícias Desta quinta-feira A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RZN Notícias Eu desejo para você Uma excelente quinta-feira Um excelente início de mês Que seja um mês maravilhoso Um mês abençoado Cheio de coisas boas Na tua vida E até amanhã RZN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você RZN Notícias Amém.